Olá pessoal, estou eu aqui para trazer para vocês as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Então, vindo para a tela aqui, a gente começa pela área legislativa, onde é o concurso da Assembleia Legislativa de Goiás, que está oferecendo 157 vagas nos cargos de assistente legislativo, que exige apenas nível médio, analista legislativo e procurador legislativo, ambos de nível superior, sendo para procurador exigido bacharelado em direito. A remuneração para o cargo de nível médio ultrapassa os R$ 5.700, dos cargos de analista é de cerca de R$ 8.000 iniciais e no cargo de procurador mais de R$ 29.000. As inscrições se iniciam no dia 18 de novembro e seguem até 27 de dezembro pelo site da Banca Organizadora, o IADES. Já o concurso da Assembleia Legislativa da Bahia continua suspenso no ato aqui da gravação desse vídeo, ele está suspenso, vale a pena acompanhar as novidades em nosso site, porque a Assembleia Legislativa da Bahia prometeu se pronunciar aí nos próximos dias. O concurso oferece 123 vagas no cargo de técnico, que exige nível médio, e nos cargos de analista e procurador legislativo. O cargo de nível médio é a remuneração de um pouco mais de R$ 4.100, e para ambos os cargos de nível superior, a remuneração ultrapassa os R$ 4.800. As inscrições inicialmente iam até o dia 16 de novembro, mas pela suspensão do concurso, há probabilidade de mudar esse cronograma. A banca do certame é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Partindo para a área fiscal, temos o concurso da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul, que está oferecendo 50 vagas no cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual, que existe formação de nível superior, mas as seguintes áreas, administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências jurídicas e sociais, que é o direito, e engenharia ou tecnologia da informação. A remuneração inicial ultrapassa os R$ 20.000, inscrições até 13 de novembro, pelo site da Banca Organizadora, o SESP. Partindo aí para a área jurídica, temos o concurso do Ministério Público do Estado do Piauí, que oferece cinco vagas no cargo de promotor. Para se candidatar, além de ser formado em direito, é preciso ainda ter no ato da inscrição definitiva, pelo menos três anos de atividade jurídica comprovada. A remuneração ultrapassa os R$ 24.800, inscrições até 1º de dezembro, pelo site da Banca Organizadora, o SESP. Na área de Segurança Pública, temos o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais, que está oferecendo 157 vagas, isso no cargo de soldado, mas nas seguintes especialidades. Músico, técnico de enfermagem, auxiliares de farmácia, técnico em patologia clínica e técnico de saúde bucal. Bucal, para ser soldado em Minas Gerais, é preciso ter nível superior, mas como são para áreas específicas, é preciso ainda ter um curso técnico compatível com essas especialidades. A remuneração básica inicial para o soldado de segunda classe é de cerca de R$ 3.500. As inscrições se iniciam no dia 19 deste mês e seguem até dia 20 do próximo mês. A inscrição é pelo site da própria instituição, a Polícia Militar de Minas Gerais. Já o Corpo de Bombeiro, também do Estado de Minas Gerais, está oferecendo 500 vagas. Dessas, 465 são para soldado e combatente, ainda a divisão de vagas para homens e para mulheres. 10 vagas são para praças especialistas em motomecanização, 20 vagas para área de saúde e 5 vagas para as áreas de comunicações. A remuneração inicial do cargo de segunda classe é de cerca de R$ 3.500,00, isso logo após a nomeação. Após o curso de formação, saindo Bombeiro Militar de Primeira Classe, a remuneração é de um pouco mais de R$ 4.000,00. Inscrições até dia 27 de novembro, pelo site da Banca Organizadora, a Fundep. Em áreas diversas, temos o concurso do Ministério Público de São Paulo, que está oferecendo nove vagas no cargo de analista técnico-científico, nas especialidades de administrador, contador e economista. A remuneração ultrapassa os R$ 13.700,00, inscrições até o dia 7 de dezembro, pelo site da Banca Organizadora, a VUNESP. O concurso da Câmara Municipal de Porto Velho oferece 15 vagas, isso nos cargos de analista jurídico, auditor de controle interno, procurador, entre outros, sendo todos de nível médio e superior. Vale a pena entrar no nosso site e conferir quais são esses cargos, ou então entrar no site da Banca Organizadora, a IBAD. Lá você vai ter também a informação da remuneração, que é entre R$ 2.200,00 e cerca de R$ 6.100,00, e inscrições já finalizando o caso não haja prorrogação no próximo dia 13. Já o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo oferece 34 vagas, isso nos cargos de enfermeiro, médico, administrador e contador. A remuneração inicial vai variar de cerca de R$ 6.000,00 e R$ 8.500,00, e inscrições também chegando ao fim, caso não haja prorrogação, já no próximo dia 13, isso pelo site da Banca Organizadora, a VUNESP. Já o concurso da Prefeitura de Recife está oferecendo 25 vagas, isso nos cargos de assistente de gestão pública, que exige nível médio, analista em planejamento, orçamento, analista contábil e gestão administrativa. Todos esses cargos, esses últimos cargos que eu citei, de nível superior. A remuneração pode ultrapassar os R$ 7.300,00, inscrições até 23 de novembro, pelo site da Fundação Carlos Chagas, onde você também encontra o edital com mais informações. São esses os concursos que eu tenho para apresentar nessa semana, lembrando que eles estão sujeitos a alterações, conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de todas as informações desses e outros certames, é só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Uma ótima semana e eu o vejo em breve. Tchau, tchau!